E foi confirmado hoje por volta de uma hora da manhã, horário brasileiro de verão, a morte cerebral da jovem Eloá Pimentel de 15 anos, que foi baleada na cabeça e na virilha pelo ex-namorado Lindeberg Alves. Vamos ver com imagens da Globo News a confirmação da morte feita pelo secretário de saúde de Santo André. Em clínicos, através de exames laboratoriais e de exames gráficos, às 23 horas e 30 minutos, foi confirmada a morte cerebral da paciente Eloá. Então, nós vamos aguardar com tranquilidade a decisão da família. Numa eventual decisão favorável à doação dos órgãos, será feito todo o processo, protocolo com a central de captação de órgãos, que inclusive já se encontra presente aqui no hospital. Caso a família decida não doar os órgãos, a paciente continuará ligada aos aparelhos, aguardando o desfecho final. Novas informações dentro do compacto do GP da China de Fórmula 1. Até lá! Já começou o horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora.